Dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos ver agora como é que a gente faz para fazer a associação de capacitores. Então, assim como a gente viu com resistores, nós vamos também ser capazes de fazer associações com capacitores, certo? Então, a mesma coisa lá, quando eu me perguntei a vocês, gente, para que eu preciso fazer esse tipo de associação? Lembrem que eu falei a vocês que, às vezes, a gente precisa de um valor de um capacitor e não temos no momento, né? A gente não tem um laboratório e aí a gente não precisa ficar sem fazer o projeto porque não tem um valor daquela capacitância. Então, basta fazer alguns tipos de associação, né? Que pode ser em série paralela ou mista, para eu chegar no valor de capacitância que eu necessito naquele momento. Então, a mesma coisa que a gente fazia para o resistor, nós vamos fazer também para os capacitores. Então, vamos ver passo a passo como é que eu faço para calcular como é que o valor da capacitância, quando eles estão em série paralela ou de forma mista. Trouxe também, novamente, esse slide com a imagem da simbologia dos capacitores. Então, vejam que a gente tem esses três desenhos, né? E quando a gente pegar um circuito, uma figura de um circuito, que a gente for montar um circuito que estiver representado dessa forma, a gente vai poder saber identificar de que tipo de capacitor se trata. Então, geralmente, um capacitor não polarizado, que é um exemplo daquele tipo de capacitor cerâmico, e um capacitor de poliéster, que a gente viu que eles são capacitores apolares, né? Que você pode ligar no sistema, no circuito, de qualquer maneira, não precisa estar se preocupando com os polos positivo e negativo. Então, ele tem essa simbologia, né? Duas barras paralelas. Já no caso do capacitor parapolarizado, que é o caso do capacitor eletrolítico, né? Nós vimos que ele é um tipo de capacitor polarizado, e é que a gente precisa ficar atento à questão da polaridade, ele tem essa simbologia. E, por fim, o capacitor variável. Mais uma vez, né? Volto a dizer, que ele é simbolizado com essa setinha, cortando com o capacitor no meio. Bem, eu já falei um pouco sobre essa questão da carga e da descarga no capacitor em aulas anteriores, mas eu achei esse material aqui interessante trazer para vocês, para mostrar num circuito, né? Como é que um capacitor, a gente pode enxergar a questão dele ser, como é que ele é carregado e como ocorre a sua descarga. Então, no primeiro, na imagem, nós temos um capacitor ligado a um resistor, não há fonte de 15 volts, certo? E vimos que, estamos vendo aí que é uma corrente, né? Está passando por ele. Vimos que, quando o capacitor é polarizado, ele acaba sendo carregado, então, nesse primeiro momento, o capacitor vai ser carregado, ok? E, a partir do momento que eu tiro a chave, eu desligo a chave, ele fica por si carregado. E, no momento que eu ligo essa chave já em outro circuito, que é no segundo desenho, liguei numa fonte, numa carga que está sendo representada por essa resistência, Quando eu ligo a fonte, quando eu ligo esse capacitor a essa carga, ela vai sofrer uma descarga, né? Vai ser descarregada. Toda a carga elétrica que o capacitor carregou no primeiro momento, nesse segundo momento, agora, ele vai ser descarregado. Então, como eu disse, eu sei, mais na frente, a gente vai ver muito, né? Esse tipo de circuito, quando tiver, mas, tivéssemos, retificadores e conversores, onde a gente vai ver muito esse tipo de configuração, onde o capacitor se faz presente. Então, da mesma forma que a gente tinha os resistores em série em paralelo e misto, a gente vai ter também aqui, certo? Então, a configuração é essa, bem simples, óleo, né? Da mesma forminha que a gente tinha na em série. Então, nós temos aqui, desses dois capacitores, um sedor ligado em série, no primeiro, na figura. E na segunda figura, temos a configuração de associação em paralelo. Então, dois resistores, dois capacitores ligados aí em paralelo. Então, a configuração é praticamente a mesma nos ex-dos resistores. Temos também a associação mista, da mesma forma que a gente teve com os resistores. Então, vejam que a gente tem aí um resistor C1 ligado, né? Com uma configuração em paralelo. Então, esse resistor C2 e C3 estão em paralelo entre si. E em série com o capacitor C1, certo? Então, a mesma coisa nas resistores, nós vamos estar vendo aqui também para capacitores. Da mesma forma que a gente viu nas resistores, a gente vai ver também, aprender aqui, como é que faz o cálculo da capacitância equivalente. Então, uma associação em série, né? Que é o primeiro caso. Na associação em série, os capacitores estão conectados com dois ou mais capacitores no mesmo rão, né? O mesmo fio de um circuito. De modo que as cargas elétricas armazenadas sejam iguais, ok? Então, lá na resistência, a gente viu que era corrente, que era igual, né? Já que na associação em série, as cargas vão ser iguais. E também, para calcularmos a capacitância dos capacitores associados em série, a gente vai usar essa equaçãozinha aqui embaixo. Que, se vocês estiverem atentos, estiverem lembrando, essa equaçãozinha aí, ela aparece com o cálculo de resistência equivalente em paralelo. Então, veja que é o contrário. O que eu fazia para resistor paralelo, eu vou fazer aqui em capacitores em série. E aí, essa equaçãozinha aí, ela é um pouco complexa. Como eu já tinha dito a vocês também na resistor, né? Que, para esse tipo de cálculo, a gente vai precisar calcular o MMC dos denominadores e para fazer esse tipo de conta. Então, como eu disse, é um pouco complicado estar explicando assim, né? Mas, eu vou fazer de outra forma, de uma forma mais simples. Porque já que vocês vão estar podendo usar a calculadora durante a prova, mas, quando nós voltarmos e eu voltar nisso aqui, vou tentar resolver com vocês na forma usando o MMC. Porque não precisa de calculadora. Mas, eu sei que muita gente tem dificuldade com matemática. Então, eu vou fazer de outra forma mais simples. Espero que vocês entendam. Mas, quando a gente voltar, eu vou explicar também dessa forma aqui. Então, aí, vocês vão ficar... Vão resolver de que formas vocês resolvem, né? O que vocês acharem mais fácil. Então, é isso. Para calcular a capacitor equivalente em série, então, eu tenho aqui três dos capacitores ligados em série. Qual seria o valor da capacitância equivalente deles três juntos, né? Qual o valor da capacitância? Então, lá, se fosse resistor, eu ia só somar. Eu ia somar. Resistor um com dois com três. Mas, aqui, são capacitores. Eu vou fazer o contrário. Eu tenho que somar o inverso deles, né? Eu vou somar o inverso de um... Quem é o inverso de C1? Um sobre C1. Quem é o inverso de C2? Um sobre C2. E por aí em diante. Então, eu vou somar o inverso dos capacitores, das capacitâncias diferentes de resistor, que eu fazia apenas somar. Da mesma forma que a gente tinha lá para resistores em paralelo, nós vamos poder estar fazendo também aqui no capacitor, certo? Lembrem vocês que quando a gente viu a associação de resistores em paralelo, eu falei a vocês que quando a gente tem dois resistores, existe uma forma mais simples da gente achar o resistor equivalente. Então, da mesma forma, vai ser aqui para capacitores, só que em C. Então, quando a gente quer calcular, quando a gente tiver só dois capacitores, como é que eu faço para calcular o registro equivalente? A gente usa aquela formulazinha lá. O capacitor equivalente vai ser o produto deles dividido pela soma. Então, aqui é, essa forma só pode ser usada para dois capacitores por vez. Então, se eu tiver três, quatro semcapacitores, eu posso fazer, mas só que em partes. Eu posso fazer dois, depois fazer com dois e por aí por diante. Então, quando fica mais fácil, na verdade. Mas, lembre-se sempre, quando eu tiver dois capacitores, eu posso estar usando esse recurso, que vai facilitar muito as nossas contas. Então, um exemplo, o primeiro exemplo aqui, para a gente ver se a gente entende, entendo o que eu estou querendo falar para vocês. Eu coloquei aqui, três capacitores, né, de capacitâncias iguais a 5, 3 e 7 microfaradem, vão ser ligados em série. Vamos determinar qual é a capacitância equivalente dessa associação e analisar a alternativa correta, né? Vamos lá. Então, eu peguei aqui, usei, estou usando aquela continha que é 1 sobre C, né, se a capacitância equivalente vai ser igual à soma dos seus inversos. Então, eu substituí aqui na equação, no lugar de C1, eu vou ter o valor de 5 micro, no valor de C2, 3 micro, e no lugar de C, 3, 7 micro. Como eu falei a vocês, essa conta poderia ser resolvida usando o MC dos denominadores, mas, como eu sei que muita gente tem dificuldade com matemática, eu achei melhor explicar dessa maneira aqui, né, que fica mais fácil. Vocês podem estar conferindo aí na calculadora de vocês, para ver se está tudo certinho, para ver se realmente bateu o resultado. Então, continuando, eu fui aqui e abri a conta, né? Vocês estão ligados aqui no micro, se vocês olharem lá naquela tabelinha que tem o módulo de vocês, 10 micro é um prefixo, e esse 10 micro é equivalente a 10 a menos 6. Então, lembrando lá de hipotência de 10, né, 10 a menos 6, então vai ficar o valor de 5 micro é a mesma coisa de 0,00005. Lembrem aí que aquela questão de contar a vírgula, que se eu contar aí até o valor 5, né, vamos ter 6 casos, aí vai ficar 5 vezes 10 a menos 6. Então, esse 10 a menos 6 é o micro. Então, transformei, né, tirei o micro para facilitar mais a conta. Da mesma forma que eu construí micro e com 7, substituí os valores. E aí, por mim, agora, agora, por fim, eu dividi. Então, estou fazendo as contas passo a passo. 1 dividido por 0,00005, esse me deu um valor de 200 mil. 1 dividido por 0,00003 me deu 333 mil. 333, 333 mil. E o outro deu 142.857, certo? Bom, aí, resolvido aí essas divisões, somei, isso aí me deu um valor de 676.190. E aí, o que foi que eu fiz no final? Fiz apenas agora, vê que tem, né, passei o valor de, a continha aqui, o SEC, do lado, e o meu valor de 676 passa sendo dividido por 1 dividido por ele. Então, só que isso pertence a ver o seu celular e o valor de 676.190 para baixo. Então, isso aí agora vai me dar um valor de 0,00006. 14,78. A gente botando isso em potência de 10, você lembra, que é contando as casas decimais, até chegar a um valor de 1, 1,478, a gente vai contar 6 casas. Então, a partir do momento que eu aumentei de 6 casas, né, o responde vai ficar negativo, que vai ficar 10 elevado a menos, que é o micro. Então, olhem aí, passo a passo, certo? Quando a gente voltar, a gente vai resolver com o MC, e aí vocês decidem qual é a forma que vocês acham mais fácil para calcular. E então, e outra coisa, se vocês quiserem também fazer o capacitor 1 com 2 primeiro, usando aquela hipótese de linha de um produto de penetração, e depois de resolver com o MC no capacitor 1 com 2 também, vocês vão ter os resultados de 1 mesmo, e a conta fica até de 1 de uma forma até mais fácil. E nós tivemos a vontade de estar fazendo aí essas quantinhas que você bate no resultado igual com o que eu fiz. Nesse segundo exemplo, ainda, sobre associação de sério, eu botei só dois capacitores nesse exemplo, né, um capacitor 1 e um capacitor 2. Um capacitor com 8 µFAD e um outro de 2 µFAD. Então, quando a gente tem só dois capacitores, né, é bem bonito que eu falei a vocês, a gente vai poder usar aquela equaçãozinha mais simples, que é multiplicar esse valor dos capacitores, das capacitâncias, e dividir esse valor pelo valor da soma. Então, aqui eu coloco, estou usando essa equaçãozinha, né, o produto dividido pela soma, e aí eu vou substituir os valores. Esses são meus valores. Eu tenho um 8, né, 8 µF, vezes 2, ok? E vou somar aqui, dividir pela soma. Então, o que vai ser meu valor? Vai ser 16 dividido por 10, que vai me dar um valor de 1,6 µF. Então, aqui nessa conta, vocês não precisam se preocupar com o prefixo, certo? Deixa para botar o prefixo só no final. O prefixo vai ser o mesmo do valor das capacitâncias. Vejam que foi µFAD. Então, usa só os valores mesmo, certo? Então, usa só os valores mesmo, certo? Sem o prefixo, e a conta dá na mesma. A não ser que o valor seja diferente. Se fosse um capacitor de 8 µFAD e o outro de nano µFAD, aí ia ter uma diferença, você ia ter que estar tendo aos prefixes. Mas quando os prefixes forem iguais, como esse em caso, basta usar só os valores, sem estar se preocupando com o prefixo. Então, veja que a conta, quando tem dois capacitores, é uma forma mais simples. Então, vocês podem ficar à vontade. Quando tiver 3, 4, 5 ou mais capacitores, vocês podem estar fazendo por parte, resolvendo de 2 em 2, ok? A resposta vai dar a mesma. Quando agora os capacitores estiverem associados em paralelo, aí a conta agora ficou mais simples. Porque a gente vai fazer o contrário. O que a gente fazia agora lá para resistor em série, que era só somar o valor das resistências, a gente vai fazer agora para associação em paralelo. Então, é o contrário, certo? Fiquem sempre atentos a isso. Então, na associação de capacitores em paralelo, o potencial elétrico é igual para todos os capacitores. Então, a mesma coisa que o resistor. Nesse tipo de associação, a gente liga dois ou mais capacitores em diferentes ramos de um circuito, como está apresentado aí na imagem abaixo. E a sua conta de sua capacitância equivalente é calculada apenas pela soma dos valores das capacitâncias. Então, é bem simples. Aí, nesse caso, eu ia só ter que somar C1, C2 e C3. Então, é isso. Quando a gente está calculando um capacitor equivalente em paralelo, a mesma coisa que você está calculando os resistores em série. Basta somente somar. Então, é uma coisa bem simples. Então, temos esse exemplo bem simplório, onde eu tenho três capacitores em paralelo. Então, eu tenho um capacitor de 5 microfaves, um capacitor de 10 microfaves, um capacitor de 3 microfaves. Bom, como a unidade deles são iguais, né? Eles estão com o prefixo igual, todos eles em micro, fica simples fazer esse tipo de conta. Então, basta eu somar. Então, foi o que eu fiz. Somei aqui, né? Eu capacitei 5 microfaves, um de 10, um de 3. Isso vai me dar uma capacitância de exatamente 18 microfaves. E aí, professor, se as capacitâncias tiverem unidades diferentes no valor dos perfixos, a gente tem que ficar atento, porque na hora de somar valores com potência de 10, vocês têm que lembrar que a potência deles tem que ser iguais. Nesse caso, estão iguais, né? Porque o prefixo micro é 10 elevado a menos 6. Então, é igual para todo mundo, então, eu vou poder estar somando. Mas se tiver algum desses valores que tiver unidade diferente, aí tem que ficar atento para estar transformando essas unidades e poder somar. Agora, temos uma associação mista, né? A mesma coisa lá que a gente fez lá nisto, vamos fazer aqui também. Na associação mista, ele é caracterizado por uma ligação que envolve tanto capacitores em paralelo como em série, em um mesmo circuito. Então, para determinar, no caso, dessa figura aí que eu coloquei especificamente, o que seria ideal? Seria ideal primeiro estar resolvendo a associação desses restores que estão em paralelo, que é o C2 e o C3, né? Depois que eu terminar de resolver essa associação, eu agora parto para resolver a associação com o C1. Notem que depois que eu resolver esses dois aí, eles vão ficar em série com o C1. Então, primeiro eu resolvo em paralelo, que vai se somar os dois, né? C2 com o C3. E depois eu faço com o C1, que eu posso usar aquela equaçãozinha mais simples, que é o produto dividido pela soma. Porque depois que a gente resolve o paralelo de C2 com o C3, vai ficar apenas um resistor, né? Então, vai ficar dois resistores... desculpa, desculpa. Dois capacitor e o paralelo de C3, e aí a gente resolve daquela forminha lá, o produto de vibração. Então, vamos ver um exemplo. Mais na frente vai ficar mais... mais entendido, mais entendido para vocês. Nesse exemplo que eu trago aqui para vocês, vejam que a gente tem quatro capacitores, né? E, se a gente vocês estiverem atentos, esses três capacitores de 18 microfares, eles vão estar em paralelo, né? Os de 36 estão em série entre eles, e em série com a associação em paralelo. Então, como é que eu vou ter que resolver isso? Eu vou ter que resolver em duas partes, né? Primeiramente, vamos resolver esses capacitores que estão em paralelo, e só depois terminar com o que estarão em série. Então, primeiro eu resolvi aqui, em paralelo, esses dois de 18, nós vimos que quando é capacitor em paralelo, é mais só somar, né? Ou é bem simples. Então, eu somei aqui, 18 microfares com 18 microfares, isso me deu um capacitor de 36 microfares. Então, eu posso estar substituindo esses dois capacitores por um só, no valor de 36. Mas na frente vai ver a imagem como é que ficou. Então, depois que eu resolvi a parte de paralelo, né? Então, esses dois capacitores de 18, ele vai virar um só de 36 microfares, vou substituir eles dois por um de 36. E aí, agora eu vou ter três capacitores em série. Três capacitores de 36 microfares em série. Como é que eu vou resolver isso? Bom, vou usar aquela caixão do MC da equação, né? Que é a soma dos inversos. Quem sabe trabalhar com o MC fica bem mais fácil fazer essa conta. Vamos chegar em uma conta bem simples. Mas, quem não tem dificuldade, nós vamos fazer da mesma forma que eu fiz anterior. Eu peguei aqui 36 micro, né? Que se eu tirar da casa decimal aí da potência, vai ficar 0,000036. Os demais também é a mesma coisa, que é o mesmo valor. E aí, eu pego, divido 1 por esse valor, vai me dar 27.777. Para os três, porque são iguais. O que eu fiz agora? Agora, somei esses valores que me deram 83.333. Fez o que agora? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior de associação em série. Divertei, né? Passar o capacitor que falei para um lado e passar o 83.333 para baixo do 1. Aí, resolvo, divido 1 por esse valor que é de 83.333. E eu chego no valor de 0,000012. Que ocorre na virgulazinha aí, para a gente colocar a potência de 10, notação científica. Isso vai me dar 12 microfares. Agora, se você estiver lembrando das primeiras aulas que eu falei do resistor, quando a gente tinha resistores em paralelo, se eu tiver resistores iguais em paralelo, eu ia fazer o quê? Eu ia pegar o valor da resistência e dividir pela quantidade de resistores que eu tinha. Aqui, no capacitor, a gente vai fazer para sério. Então, vejam que eu tenho 3 capacitores agora iguais, né? 3 capacitores 36. Então, como é que eu vou resolver? Se são iguais, eu vou pegar o valor desse resistor e dividir pela quantidade que eu tenho. Vejam que o valor, a resposta é a mesma que da conta anterior. Então, eu peguei o valor da capacitância, que é 36 microfares, né? E dividi por quantos capacitores? Por 3, porque eu tenho 3 capacitores agora. Isso me deu um valor de 12 microfares. Então, quando eu tenho capacitores em série de valores iguais, eu passo a mesma coisa para a resistência em paralelo. Eu pego o valor dele e divido pela quantidade. Então, aí fica a conta de vocês, a conta da maneira que vocês desejam calcular e se lembrarem dessa dica, lembre-se sempre que capacitores iguais, eu divido o valor pela quantidade de capacitores que eu tenho no circuito. Então, é isso. Então, gente, a gente aqui finaliza a parte do estudo sobre os capacitores. E na próxima aula, a gente vai estar vendo agora falar um pouco sobre os indutores. Porque os componentes mais importantes de circuito elétrico são esses três. o resistor, o capacitor e o indutor. Então, na próxima aula, a gente vai estar vendo sobre esse outro tipo de componente, né? Que são os indutores. Espero que tenham entendido. Tentem responder esses exemplos, né? Passa a passo como eu fiz. Usando a erroboadora. Fazendo com calma. E ver se o resultado bate num, 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 né? Deixa eu ler isso aqui, mas já vou gravar. A... 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 A...